Música Bem vindos ao Feminíssima Casa e Lazer dessa semana E nessa semana eu já estou com os meninos da Divino Design Porque temos uma novidade super boa pra vocês Então prestem muita atenção no que nós vamos dizer agora Porque é uma oportunidade única Vem novidade boa por aí Afinal a Divino está sempre tramando alguma coisa Alguma novidade sempre vem Pois é, não é, gurias? O que vem de novo na loja da Anitta? Porque tu já tinha nos dado essa palhinha, não é? Sim, já era pra ter sido feito o ano passado Mas a gente acabou deixando em 2017 Até porque nós estávamos montando a loja da Dom Pedro Que agora está bem consolidada A gente está super feliz com Com a loja maravilhosa Com a loja nova Então nós vamos reestruturar a loja da Anitta Nós vamos trabalhar lá com móveis menores A pronta entrega Móveis personalizados E móveis um pouco mais contemporâneos Me diz uma coisa, Giovanni O produto então que vai ter na Anitta Vai ser diferente do produto da Dom Pedro Sim, a Dom Pedro continua Elas vão se complementar Sim, sim A Dom Pedro vai continuar trabalhando com móveis rústicos Com móveis... Com o DNA da Divino Isso, móveis maiores E a loja da Anitta vai vir com uma proposta muito bacana Proposta de móveis menores Com preços também muito especiais Então vão ser móveis com uma outra proposta De laca, laca fosca Muitos laminados Imitando madeira Coisas muito bacanas E com preço também Muito especial Também o valor vai ser mais acessível Lá na Anitta Isso E tudo a pronta entrega Tudo a pronta entrega Com algumas exceções de racks Nós vamos trabalhar com rack de parede Com painéis Cozinhas A Divino vai entrar com um modulado de cozinhas Também muito bacana Com preço muito especial Então lá a proposta vai se remodelar um pouco Para trazer aquelas móveis grandes Para a loja da Dom Pedro Que tem mais espaço Sim, mas a excelente notícia Não é, Wagner É que eles não vão trazer aqueles móveis Que tem lá Para cá Aqui para Dom Pedro Por quê? Porque não tem espaço Aqui a loja já está lotada O estoque está cheio Não é? E vocês sabem o que vai acontecer Com a loja da Anitta? Acho que Wagner pode notar a notícia Fala, Wagner Todos os produtos da loja Que estão no nosso showroom Eles vão estar com 50% de desconto Não, vocês já imaginaram 50% gente E é real Tá? É real Então por exemplo Eu comprei 2 mil Eu vou pagar mil reais Não é? Isso Qualquer coisa que tiver dentro da loja Vai ter 50% de desconto Móveis Naqueles 4 andares Isso Móveis, decoração A parte de luz Abajures Tudo A eliminação de vocês Que já tem um preço maravilhoso Não é? Vai estar melhor ainda E cá vale muito a pena Estofados Poltronas Tudo que vai estar lá É a pronta entrega Para a pessoa já levar E ela paga com 50% de desconto Isso Isso aí vai durar quanto tempo? Em uma semana Ou enquanto durar os estoques Também da loja Mas no máximo Uma semana Isso Tá E outra pergunta que eu tenho Agora vou perguntar Tudo que eu sei Que vocês querem saber Existe algum mínimo De valor de compras? Sim Nós já estamos com uma lista De clientes Que já estão agendados Que já estão agendados Que já estão sabendo A gente começou a anunciar Essa semana Então alguns clientes Já estão até marcando horário Porque tem interesse De pegar coisas Que já estavam olhando Enfim A compra mínimo Então Será de 2 mil Tá Que com 50% Vai pagar Vai ser mil Mil Então assim Vamos dizer A compra mínima Em termos de pagamento É mil reais É mil reais Comprando dois mil Paga mil Tá Né Então Esse é o primeiro Pré-requisito Que nós colocamos Até pra poder atender Todo mundo Assim Se não Acabo de Alguns clientes Vai ser uma corrida Não é Vai Sim Mas já sabe Os clientes estão Já reservando horário Assim Nós vamos atender também Depois das 19 horas Pois é isso Que eu ia perguntar Pra quem quiser Já deixar o seu horário Reservado Dá pra marcar A hora com vocês Dá pra marcar Nós vamos atender Depois das 19 Vamos atender no sábado A loja vai estar semana inteira A gente sabe Que as melhores As peças Saem antes Vão sair antes Então assim Quem tem interesse Já marca Já vem Ah não marquei Posso ir Pode Não é a hora Claro É pode Não necessariamente Precisa marcar É requisito Que tem que marcar Mas se quiser ir fora Daquele horário Então a gente vai E o bacana Gente Assim ó É que a maioria Das lojas Que fazem Esse tipo Vamos chamar de bazar Que fazem Esse tipo De bazar Elas fazem Pra vender Produtos Que já não estão Mais atualizados E não é esse caso Porque como a loja Vai mudar O perfil A loja da Anitta Vai mudar De perfil Toda a mercadoria Que está lá dentro Ela é atual Não é Ela não é Uma mercadoria De showroom Que está com alguma avaria É uma mercadoria Perfeita Que você vai comprar Com 50% De desconto Inclusive Tem peças Da feira Da última feira Internacional Exato Tem peças Que na loja Da Dom Pedro Nós vamos continuar Trabalhando Claro Então os estofados Casa de pedra Que nós temos Aqui nessa loja Da Anitta Sim Tu vai comprar lá Com 50% De desconto Sim É algo É pra liberar espaço Mesmo Sim A gente já está Com a mercadoria A gente precisa Remodelar E acho que também Cabe é um presente Também para os nossos clientes A gente parou E pensou Vamos guardar Vamos fazer esse bazar Sem dúvida E aí a gente Aproveita E já renova E até porque Vocês aqui da Divino Têm muito a agradecer Não é? Porque o ano passado Foi um ano Com muita crise Onde muitas lojas Fecharam as suas portas E vocês conseguiram Abrir Uma loja Em plena Dom Pedro II Uma loja enorme E isso claro É graças a vocês Que prestigiam a loja Que gostam da loja Não é? Que se identificam com a loja Então estão todos convidados Para essa semana Que começa em que dia? Começa nessa segunda Amanhã Nessa segunda-feira É uma semaninha só É claro que quem chegar antes Vai poder ter mais produtos Para poder escolher Vai ter um mix maior de escolha Não é? Mas vai estar fazendo assim Um super negócio Então no mínimo Mil reais na hora do pagamento Então já com desconto Então a compra mínima É de dois mil reais Isso é à vista Mas a oportunidade É única É única É única Anitta Garibaldi Número 699 Quatro andares Estacionamento E uma loja Inteirinha A disposição de vocês Com 50% de desconto Uma semaninha só Gente Tem que correr Aproveitar E se você não puder Ir em horário comercial Não tem problema Os meninos vão estar lá A partir das 19 Deixa o horário marcado O fato de marcar o horário Não obriga a pessoa A ir a comprar Não Fica muito à vontade Que com certeza Vai ter alguma peça lá Que a pessoa já estava desejando E é a hora de comprar Ah gente Duas Divino Design Uma na Anitta Garibaldi Outra na Dom Pedro II Em frente ao Pastor Domes Mas essa vai ser a semana Da Anitta Da Anitta É isso aí Porque é lá que a gente compra Só lá A gente compra com 50% De desconto Queremos todo mundo lá E aí